Fala pessoal, beleza? É, tudo legal, né? Pessoal, no vídeo de hoje, estamos aqui com o nosso painelzão aqui, quase 100%, quase 100%. É, só não tá 100% ainda, pessoal. Como eu falei pra vocês, tá faltando alguns detalhes, né? Como, por exemplo, botar o botãozinho aqui, botar a tomada 12V pra carregar o celular e fazer esse serviço que nós vamos fazer hoje aqui, pessoal. Finalmente eu consegui encontrar o chicote dessa criatura aqui, meu amigo. Rapaz, isso aqui foi difícil de achar. Eu achei aquilo lá, mas tava 34 conto. Tudo isso? Então é muito caro, né? Aí eu tive que esperar mais um pouquinho, aí achei por R$23,00. Aqui tá a referência dele, pessoal, ó. Se quiser, é, referência de cote de barra, tá aí, ó. Tá, ó, R$23,00 conto. Comprei lá na, 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 na ruta da Daniela Latoshi, né? Ela tomando com a ruta. E também comprei fio de 2,5, ó. 2,5 paralelo pra fazer a parte de alimentação, ó. Cada metro de fio foi, deixa eu ver quanto foi mesmo aqui. Ué. 3,85, ó. Comprei 2 metros. 1 metro eu vou usar pra esse chicote aqui. E o outro 1 metro eu vou usar pra tomar a 12V, certo? Pra carregar o celular. E aí, pessoal, referência desse player aqui. O pessoal me pergunta bastante. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, a referência dele aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui direitinho. Que é pra vocês verem aqui o bagulho, tá ligado? Foca aí, meu filho, pelo amor de Jesus Cristo. Tá aí, pessoal, ó. DHX1650UB. Não focou não, mas dá pra vocês verem aí. Ó, tá aí a referência dele, ó. Então, esse chicote aqui, pessoal, ele é próprio pra esse player aqui. E aí, pessoal, a minha ideia, como eu falei pra vocês em outro vídeo, é colocar esse player aqui em cima, ó. Não tem carro pra colocar o som dentro. Colocar aqui em cima pra eu poder tocar, certo? Aliás, hoje é o meu adversário. Então, eu preciso botar esse somzinho pra tocar, certo? Então, primeiro, vamos lá, meus parabéns. Parabéns! É, isso aí. Aí, agora, nós vamos fazer essa instalação aqui, pessoal. Ó, desse chicote aqui, pessoal, de tudo isso aqui, eu só vou usar três fios aqui, pessoal. Ó, esse amarelinho aqui, ele vai ficar junto com esse vermelho, que é o amarelo é o positivo, e o vermelho é o pós-chave, e o negativo é o negativo. Os outros eu vou isolar, pessoal. Isolar tudo. E a alimentação dele vai vir daqui do barramento. Eu vou abrir mais um buraco aqui, inclusive eu vou usar só a broca de 6mm, porque nesse buraco só vai passar esse fio de 2,5mm, e o outro fio que seria o fio do carregador de celular, que eu não vou colocar aqui no mesmo buraco, que eu vou fazer a instalação ainda. Então, eu vou fazer o fio aqui com a broca de 6, se dá pra passar os fios, tranquilo. Aí, depois, se eu precisar aumentar, eu posso fazer um buraco com a broca maior, no mesmo polo aqui. Por que eu não uso esse aqui? Porque nesse lado aqui, no negativo, cabe. Mas nesse aqui não vai caber, vai ficar muito apertado, porque tem mais um fio aqui, certo? Então, vamos fazer essa instalação hoje, pessoal, que é pra mim poder usar esse player, nesse painel de módulo, sem ter que usar o outro painel, porque o outro painel tem um chicote desse aqui também, e aí eu teria que usar duas fontes, né, pra poder fazer a alimentação desse player aqui. Então, vamos fazer aqui, pessoal. Primeiro a gente vai fazer a furação, certo? E depois vamos fazer a emenda do fio, tá bom? Bora lá. Aí, pessoal, a parte do barramento aqui já foi feita, negativo aqui, certo? E positivo aqui, fio paralelo de 2,5, pessoal. Aqui tá as outras pontas aqui, que é a que vai ficar no chicote. Aqui, pessoal, ó, não tem erro. Falei pra vocês, ó, três fios. O amarelo vai ficar com vermelho, que é o pós-chave, que é pra quando você alimentar, ele já ligar logo direto. Então, o amarelo fica junto com o vermelho, e o pretinho aqui fica sozinho. O resto você isola, pessoal. Tudo isso aqui, ó, você isola. Ah, Marcos, eu poderia colocar, por exemplo, uns alto-falantezinhos aqui, nessas outras saídas. Pode, pessoal, não tem problema nenhum. Vou usar ICA e sair dos afios sem problemas. Como eu não vou usar, então eu vou isolar. Vou usar só esses três fios aqui, ó. Então, ó, esse amarelo e esse vermelho vai ficar no positivo, que é o fio todo vermelho aqui, ó, que tá ligado no positivo do barramento. E o fio preto aqui, que tá sozinho, vai ficar nesse fio que tem a lista preta, que tá ligado no negativo aqui do barramento. Muito simples, pessoal, muito fácil. Mas é um serviço que eu precisei fazer, até porque, como eu falei pra vocês, não tem carro pra colocar o som dentro. Então, vou precisar colocar ele aqui em cima pra poder ouvir, certo? E aí, depois eu coloco o controle de longa distância e tal. Aí, eu vi outro história, tá bom? Não. Então, bora fazer a conexão aqui, pessoal. Prontinho, pessoal, olha aqui. Prontinho, 100%. Isolei o possível, depois isolei o negativo, depois eu passei uma fita isolante geral pra juntar todos os fios, ó, pra ficar organizadinho aqui. Agora é só colocar no toca-cd, né? O RCA já tá aqui. Agora, pessoal, vou aproveitar esse vídeo aqui pra me ver... Pra me colocar logo a chavezinha ali que desliga aqui. Rony Elson me ensinou uma técnica revolucionária. Quê? Que dizendo ele vai prestar. Se não prestar, eu tenho até pena da alma dele, viu, Rony Elson? Eu não assumo esse B.O. Vou botar meu painel aqui a perder. Eu fiz o teste ali e ficou meia sola. Mas vamos lá, pessoal. Bora ver aqui. Bom, primeiro eu vou ter que furar com a broca de 5 oitavos, que é a maior broca que eu tenho, né? Vou abrir um buraco ali e depois, segundo ele, a gente tem que fazer uma escariação com alicate, né? Vai empurrando o alicate, vai girando esse aqui ou esse aqui até a chavezinha entrar, ó. Vai ser uma chavezinha igual a essa aqui, ó. Só que a diferença dela é branca. A diferença dela é a cor, né? Que é branca. Ela tá aqui, ó. Olha aqui uma emaranhada de fio aqui, ó. É melhor isso aqui na trás do que na frente, né, ó? É verdade. Quer dizer, às vezes, é verdade. Ó, essa chavezinha aqui eu vou botar lá pra frente, tá bom? Então, vou furar aqui, pessoal. Vou fazer um teste pra ver se vai dar certo, tá bom? Bora lá. Eu estou sentindo uma treta! É, pessoal. Já furei aqui com a broca de 5 oitavos, ó. Como você pode ver, ó. Anda é longe de caber aqui, ó. Tô fazendo logo o teste com essa, pessoal. Pra depois pegar outro lá de trás, ó. Anda é longe de caber aqui, ó. Aí a ideia do bonito lá é pegar um alicate, esse aqui, ó, de bico, e ir fazendo assim, ó. Pra ele ir abrindo o buraco aqui, ó. Até caber, certo? Vou passar aqui umas meia hora, mais ou menos, aqui. Aí já volto pra ver... Pra dizer pra vocês se deu certo ou não, tá bom? Bora lá. Dois mil anos depois... O pessoal tá no rumo, ó. Tem rumo! Tem rumo! Tem rumo! Até que tá perto aqui, ó. Eu peguei um alicate de bico, pessoal. Coloquei um parafuso aqui pra ele ficar um pouco mais aberto. Primeiro eu passei sem parafuso, ó. Aí você vai colocando aqui, ó. E vai girando assim, ó. Girando e empurrando o alicate. Aí você vai pegando a chavezinha e vai testando. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Já tá quase, ó. Encaixado 100%. Então você vai abrindo um pouquinho o alicate. Melhor com o alicate de bico, pessoal. Porque ele começa fino. Aí ele vai alargando aqui, ó. E aí você vai colocando um parafuso aqui, ó. Que é pra ele ficar mais aberto um pouquinho, ó. Certo? Que ele vai passar mais apertado. Aí você vai girando, girando, girando até passar, tá bom? Agora eu vou terminar aqui o serviço aqui. Que bom! Rapaz, eu vou te dizer. Eu pensei que era mais fácil, viu? Eu passei mais ou menos uns 15 minutos esfolando desse buraco aqui. Pra poder caber essa chave aqui, ó. Cortei as travazinhas, ó. Dos dois lados. Ele tem três travazinhas. Uma de um lado, outra do outro. E tem essa daqui, ó. Cortei com estilete, ó. Ficou bem certinho. Até poder passar essa chave aqui. Só em pensar que eu vou ter que fazer outra depois pra botar a tomada de 12 volts. Chega, me dá uma coisa ruim. Que pena! Agora que o buraco já tá feito aqui, agora eu vou tirar a chavezinha lá de trás e vou colocar aqui pra frente e vamos finalizar aqui. Tá bom, pessoal? Bora lá! Pronto, pessoal. Eu já coloquei o botãozinho aqui, ó. Ficou meio torto de comer uma rebarbazinha aqui, mas é culpa do Rony Elso, tá, pessoal? Isso aqui não é culpa minha, não. Não sei de nada, não sou... Mano! Enfim, pessoal. Se tem uma coisa que não dá pra gente entender é isso aqui, ó. É som. É som. Veja só. Instalei o toca-cd aqui, ó. Rotei o chicotezinho aqui. Bacana, tal. Tudo ok. Tudo certo, né? Vocês lembram que no outro vídeo eu mostrei pra vocês que eu tive que fazer um aterramento nesse módulo aqui, ó. Não tô lembrado, não. Pois é. Instalei o botão, instalei o toca-cd, botei pra tocar, ficou um ruído nos dois módulos. Nos dois módulos. E eu sem entender o que era. Tirei o aterramento, acabou o ruído. Pessoal, não dá pra entender, não. Rapaz, vocês só não se decidem do que ele quer da vida, não. Ah, bagaceira! Pelo menos tá funcionando, ó. Agora eu ligo a fonte, né? Aí, aperto o botãozinho aqui, ó. Aí ele vai iniciar o sequenciador. Ó. Devagarzinho aí, pá. Ó. Começou a tocar aqui. Ó. Até essa data de hoje, pessoal, 5 de dezembro de 2021, meu aniversário, tá? Ainda não fiz corte de frequência, tá tocando 100% desse jeito aqui. Não mexi ainda. Não fiz o corte de frequência porque tinha que instalar o toca-cd aqui nesse painel, desse jeito aqui. Então eu vou tirar os fios do aterramento aqui, né? Que é pra não ficar exposto esses fios aqui, que eu não consegui entender. Botei o toca-cd, deu interferência, agora tem que tirar o aterramento pra poder tirar o ruído. Então não dá pra entender, não, pessoal. Bora ver aqui, bora botar pra tocar aqui mais um pouquinho, pra nós ver se ficou bacana. Senta que lá vem... Pressão! Aí tem pressão! É, pessoal, já tá tocando bem demais. Imagina quando fizer os cortes de frequência que o som melhora muito, muito mesmo, tá, pessoal? Não! Pessoal, o vídeo de hoje era esse, tá? Dá pra ser um vídeo mais curto. Acabou se tornando um vídeo um pouco longo, né? Porque deu trabalho pra colocar essa chavezinha aqui. Mas pra vocês terem aprendido, pessoal, tanto a parte de instalação do toca-cd quanto a parte de instalação da chave. Agora tá faltando esse painel aqui só os cortes de frequência e a tomadazinha pra carregar celular. Eu tô apontando sempre pra cá, pessoal, que é o único lugar que eu tô ouvindo aqui que dá pra botar. Ou aqui sim, ou aqui sim. Ainda não vou ver ainda. Só que fica muito perto da fonte, né? Mas vou ver isso aí. Pessoal, hoje é o meu aniversário, 5 de dezembro de 2021. Tô fazendo 30 anos, tá? Que demais! É isso aí, pessoal. Bora cantar parabéns. Parabéns pra você! Pronto! Já tá cantado já. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente, tá bom? Tem um link no Instagram, pessoal. Pode seguir a gente lá e qualquer dúvida pode me chamar no direct e lá no Instagram também tem meu WhatsApp, tá bom? Ainda tem um adesivo aqui, pessoal. Pode falar comigo no direct do Instagram ou no meu WhatsApp que você pode fazer a retirada, tá bom? Não! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Não dá pra entender, não dá pra entender, senhor. Bora lá! Bora dar mais uma pressãozinha aqui. Não dá pra entender, não dá pra entender, não dá pra entender,